Olá. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço a presença de todos nessa nossa primeira conversa do grupo de benchmarking qualidade. E também quero agradecer, em especial, os novos hospitais que entraram no nosso programa, no final do ano passado, que talvez seja a primeira apresentação que eles estejam recebendo. Então, a gente fica muito feliz de poder estar nos aproximando mais de vocês. E esse fator do grupo de benchmarking foi exatamente isso. Ele é oriundo de algumas conversas que nós tivemos com alguns membros do grupo de qualidade dos hospitais, onde eles tiveram necessidade de contactuar outros hospitais selados para poderem dirimir algumas dúvidas que possam acontecer. Então, eu quero agradecer também duas pessoas, além da toda presença, que nos deram suporte e sem eles não aconteceria isso. É a Márcia e o Cláudio. E ajudado pelo Gustavo. Então, agradeço vocês muito por essa oportunidade de estar trazendo a gente. Bom, nesse sentido, a modernidade do CQH, ele está se modernizando, está se enquadrando na nova metodologia, já tem uma plataforma na web, onde as pessoas podem estar consultando e a gente tem partido para uma maior aproximação dos hospitais, que são hospitais participantes do nosso programa. Isso foi uma coisa muito prazerosa para a gente e a gente corrigiu alguns rumos lá atrás que nós não tínhamos essa proximidade. Então, basicamente, todos esses grupos de benchmark hoje, principalmente o grupo de benchmark da qualidade, está promovendo e está nessa deputação, nesse primeiro contato que estão tendo com vocês, aproximando a questão de levar o CQH mais perto de vocês, ok? Então, hoje, nós vamos adotar alguns, mostrar alguns temas, abordar alguns temas, mas eu queria, no início, apresentar o grupo de benchmark para vocês. Então, vai ter uma apresentação inicial com alguns slides, tá? Depois nós vamos responder aquelas questões que nos foram enviadas e depois nós abrimos para uma conversa, para alguma dúvida, para uma roda de conversa que, lá no final, é a nossa proposição, que a gente pudesse manter uma roda de conversa com todos vocês, ok? Conheço a maioria de vocês, de alguns programas que nós fizemos, os hospitais, da recuperação dos hospitais filantrópicos, da revitalização, então, cumprimento vocês também, tá? Prazer de conhecer. Ok? Então, vamos lá, vamos começar a apresentação? Então, o que seria o grupo de qualidade? O grupo da qualidade, nessa maneira de aproximação, seria alguma coisa voltada para estar discutindo os temas propostos pelos próprios hospitais participantes do nosso programa, voltado pelo núcleo de qualidade de cada hospital ou qualquer dúvida de gestores que a gente possa estar ajudando no entendimento do roteiro, no entendimento do modelo de gestão, no entendimento dos critérios, para que isso nos aproxime mais. As dificuldades que podem estar sendo, que nós possam trazer, que nos enviem, para a gente estar podendo responder e fazendo roda de conversa com vocês, ok? Bom, a finalidade do grupo é um grupo aberto a todos os hospitais participantes, espaço de troca de informações, estimular o benchmarking entre todas as partes, para produzir melhores práticas. E a abordagem também de temas demandados pelos gestores do princípio do grupo. Então, vocês fiquem à vontade para definir temas, para enviar perguntas para o nosso grupo. E se aquilo que a gente puder responder, nós vamos responder, senão nós temos os outros parceiros nessa proposta, que são os grupos temáticos dos benchmarking, ok? Então, o benchmarking qualidade, ele, na realidade, se transforma num guarda-chuva, que eu coloquei aí, vocês podem ver a imagem, por causa do quê? Os temas que nós não pudermos trocar a ideia, que a gente queira que aprofunde mais, tem esses outros grupos. Tem a gestão de pessoas, que é a senhora Cida Novaes, o de relações no Iras, que é a Sibeli, a enfermagem, que é a Rose, a hotelaria, que é a Adriana Mello, clientes, que é a Luciana, informação e conhecimento do doutor Hélio, e a estrutura hospitalar do doutor Fumil, que vai ter uma webinar com vocês também, no dia 11, próximo agora. E a coordenadora de todo esse grupo é a Andréia. E o nosso coordenador geral é o doutor Newton, que está fazendo parte aí nossa dessa reunião, ok? Também queria apresentar uma outra pessoa a vocês, que é a Ioná. A Ioná, ela vai nos ajudar, nós vamos compartilhar esse grupo de benchmark. Nós vamos ser os coordenadores, em conjunto, nós vamos tocar o grupo de benchmark. Ok, Ioná? Ela está aí. Então, vamos lá. Ok, ok. Ok? Quais seriam os temas da nossa conversa de hoje? Nós teríamos que traçar alguns comentários sobre o modelo de gestão, o roteiro de visita, os indicadores novos do programa, e o esclarecimento de dúvidas que vocês nos enviaram. Bom, modelo de gestão. O que a gente fala, modelo de gestão? Qual que seria a definição de um modelo de gestão? É um conjunto de regras, existentes ou não existentes, que moldam a gestão de uma empresa, de um hospital, de qualquer unidade de prestação de serviço. Não só disso, né? É um modelo que a gente tem que seguir, e tem que ser implantado, tem que ser difundido. Então, é uma coisa bem simples, tá? O modelo de gestão significa o quê? A instituição escolhe esse modelo, pode criar também esse modelo, mas o ideal é utilizar alguma coisa já existente que possa ter um formato de processos, um formato de resultados, um formato de entendimento de todo o produto final dela, de uma modelagem desse produto final para a entrega dos seus produtos. Partindo disso, de um modelo de gestão, o CQH, ele adota o modelo de gestão em parceria com a MEG, que é a Fundação Nacional de Qualidade, que é o modelo excelente de gestão. Então, em cima disso, na atual, agora nesses modelos que nós vamos apresentar, ele tem 11 fundamentos. O que significa esses fundamentos? Seria os pilares, a estrutura básica de sustentação de uma empresa, tá? É um modelo, é um modelo consagrado, um modelo, praticamente, isso é mundial, então, são esses modelos. Pensamento sistêmico. Qual que seria a definição de pensamento sistêmico? É o entendimento da organização. É assim, você... O entendimento da organização como um todo é a interdependência entre os setores e a interdependência de toda a estrutura na produção final da sua entrega, aquilo que você entrega. O aprendizado organizacional. Ela tem que alcançar um patamar novo. Sempre o aprendizado é para levar para um patamar novo da organização. Você vai subir um degrau da organização. Baseado em quê? Baseado nas melhores práticas, baseado nos processos que vocês têm e que possam ser analisados esses processos de forma sempre a mudar de patamar. A cultura da inovação. A cultura da inovação, a gente fala que a empresa tem que ter um ambiente favorável para inovar. O que significa isso? Está muito em moda aquela sair do quadrado, sair da caixa. Realmente, a gente tem que inovar algumas coisas. E, às vezes, essa inovação, se a empresa permite, se ela dá uma abertura, se o hospital dá uma abertura para que crie a inovação, basicamente, os empregados, a força de trabalho, todos os colaboradores apresentam alguma alteração. De quê? Pode ser de processo, pode ser de aquela base mais da instituição. Inovar não significa criar uma coisa nova. Isso daí é assim que ninguém inventou. Não é. É dentro da sua organização você puder inovar alguma coisa. A inovação também requer cuidados, porque eu não posso arriscar. Então, tem que ter uma coisa bem pensada, bem formatada, mas nunca fechar da possibilidade de inovar. Liderança e constância de propósito. Ela é voltada para o líder. O que a gente considera um líder? Não existe líder se não tem seguidores. Não existe líder sem seguidores. Então, assim, a constância de proposta é um líder ser visto como uma pessoa aberta, flexível, íntegra, disposta a compartilhar informações de uma forma de todo, 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 toda a instituição. Então, a liderança tem que ser aberta, tem que ser uma liderança onde as pessoas podem seguir os seus líderes. Pode ter como a sua meta de liderança nesses termos. Então, essa é a constância de propósito da liderança. Orientação por processos e informações. Esse eu acho um dos tópicos mais importantes que tem esse fundamento. Isso daí é deixar do eu acho. É passar, porque eu entendo. É passar, fazer propostas, decidir em cima do quê? Em cima de processos, em cima de alguns resultados que eu queira corrigir. Eu me lembro dessas caminhadas que eu dei aí pelo falado de gestão, alguns já devem conhecer. Muitas organizações têm lá no seu modelo de gestão, tem um departamento, um departamento que eu chamava de departamento NECO. O que significa isso? É um departamento que ia todas aquelas coisas que os gestores falavam. Isso não é comigo, isso não é comigo. Então, o pessoal manda lá para o seu NECO. Manda lá para o seu NECO. Isso não é comigo, isso não é comigo. Manda lá para o seu NECO. Não é esse o propósito. Então, é definir a integração dos líderes dessa forma e a constância de propósito desses líderes e a orientação dos processos. Visão de futuro. A visão de futuro é você olhar para frente, ou seja, ver onde você está inserida, ver o produto que você está oferecendo, ver a entrega dos seus clientes, desses produtos, com uma visão de futuro. Você está inserido em uma comunidade, você está inserido em um formato de governo, você está inserido em um local onde você tem que conhecer o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo para você definir aquilo. Você vai fazer e ter uma entrega maior dos seus produtos. Geração de valor. A geração de valor é relações entre o alcance de resultados considerados bons. Então, eu gero valor, eu oriento todos os meus resultados e esses resultados eu vou transformá-los em melhores práticas. Então, eu estou gerando valor para mim, voltado para quem? Para a entrega do meu produto para o nosso cliente. E geração de valor tem que ser, ele não pode ser enxergado só para um setor, ele tem que ser enxergado para todas aquelas pessoas que estão envolvidas na organização, principalmente para os acionistas, para os mantenedores, para aqueles que você tem que atender às partes interessadas. Valorização das pessoas. Aqui eu digo, tem até um slide lá na frente, que a gente trabalha com pessoas. E essas pessoas viabilizam aquilo que a gente precisa, que a empresa precisa. Então, a valorização dessas pessoas está voltada a isso. Valorizar seus pensamentos. Valorizar seu conhecimento. Ter aí os intangíveis dos processos organizados. Intangível é aquilo que você não consegue medir, mas aquela pessoa tem. Que você possa estar valorizando essas pessoas, dando oportunidade dessas pessoas, para que elas providem, para que elas se informem melhor dentro da organização. Conhecimento sobre cliente e mercado. Já está explícito, né? Se eu não conheço o meu cliente, não conheço o meu mercado, às vezes eu posso estar fazendo um produto ótimo, mas sem utilidade nenhuma. Então, eu tenho que conhecer cada vez mais os meus clientes e o mercado que eu estou trabalhando. Desenvolvimento de parcerias, o que significa isso? Eu formo parcerias com outras empresas, parceria com outros hospitais, com algumas coisas, para trocar informação, para que a gente possa partilhar essas informações, tá? Desses hospitais. E mesmo num aspecto interior, eu faço parceria com outros setores do meu hospital. com outra diretoria do meu hospital, tá? Para conhecer o processo de ponta a ponta. Eu recebo desse daqui e entrego para aquele. Como é que eu vou fazer? Vou fazer uma parceria com ele, para essa coisa acontecer, enfim. Para rodar de uma maneira mais fácil. E a responsabilidade social? Isso é o que está mais em moda hoje, né? Responsabilidade social, você tem uma responsabilidade social com o ambiente que você está, tá? E com as partes interessadas desse processo. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que ter uma sustentabilidade do ambiente, eu tenho que preservar o ambiente que eu estou incluído, tenho que tomar cuidado com aquilo que eu descarto, tenho que tomar cuidado com a parte social, não incomodar a sociedade que está em volta de mim. Então, ele é voltado para essa responsabilidade das empresas. Esses processos, vocês vão receber a apresentação com toda essa definição. com tudo isso resumido, para que possa... Aqui é um bate-papo geral que a gente está tendo, tá? Então, se você ver, um fundamento, se você agrupar esses fundamentos num modelo só, um está extremamente interligado para o outro. Por causa do quê? Porque um hospital é uma organização. Está o quê? Tudo isso daí está envolvido na administração e na gestão do hospital, um modelo que o hospital vai gestar, ok? Enfim, nós vamos passar essa parte toda e no final a gente abre para a conversa. Eu acho que fica melhor. Os critérios. Os critérios, você já tem o roteiro na mão, o critério perfil, liderança, estratégias e planos, clientes, sociedade, informações e conhecimento, pessoas, processos e resultados. Você já conhece esses critérios. Vocês têm o roteiro de visita na mão, então a gente não vai estar passando isso. A gente vai seguir mais à frente, tá? E aí, para definir melhor isso, nós temos essa mandala, nós temos esse modelo aqui que estamos apresentando, que representa bem todos esses critérios. O que é que dizer isso? Vocês podem perceber que informação e conhecimento, ele permeia toda, toda, toda essa roda. Toda, toda essa roda. Esse timão, né? Toda, toda essa roda. Então, os clientes e a sociedade, a liderança conhecendo seus clientes, conhecendo a sociedade, ela gera estratégias e planos para quê? Voltado para a sociedade, para os seus clientes. Quem que realiza? Ele faz os processos, ele formata todos os processos e as pessoas, a sua força de trabalho, realizam. E entrega o quê? Entrega um resultado. Então, ele traduz bem os critérios que tem no nosso roteiro. Ok? Então, vocês verem. Isso daqui volta para aqueles critérios, mas é esse entendimento que a gente tem que ser. Você pode ver que, nesse modelo ainda, que nós estamos utilizando, a liderança está no centro. A liderança está no centro. O que é que é liderança? A liderança não é só a alta administração. São todos os líderes, responsáveis por algum setor do hospital, que eles consigam envolver pessoas para que realizem os processos, para que gerem resultado. Então, é importante esse conceito de liderança. Ok? Se não, a gente fala liderança, é só a alta administração. E, na maioria das vezes, a experiência que a gente mostra, às vezes, isso não é uma coisa tão constante nos hospitais. Às vezes, a gente precisa que trabalhe com qualidade. Lá, olha, queimar neurônio, queimar energia, enfim, para que a gente consiga envolver todo mundo no processo. Entramos no roteiro de visita. Se vocês analisarem as questões do roteiro de visita, dentro de cada critério, vocês vão perceber que o roteiro de visita é uma ferramenta de averiguação do modelo de gestão. Então, se vocês estiverem... Olharem todos os critérios, todas as questões de cada critério, todos os itens de cada critério, eles são interligados. Interligados para quê? Para ver se aquele modelo de gestão está sendo aplicado. Se há administração, se há autoadministração, todos os envolvidos de uma forma ou de outra na administração, se eles estão cumprindo aqueles fundamentos que são os pilares da administração. Bom, dentro do roteiro de visita, a gente está fazendo a introdução. São oito critérios, sete perfis. E mais o perfil, né? Que ele não é chamado critério, mas a gente entende que faz parte da avaliação. Esses oito critérios estão presentes em 26 itens. E esses itens têm 411 questões, distribuídos por todos os critérios, por os itens e as questões. 411 questões, tá? Aqui, se vocês tiverem o roteiro na mão, vocês vão ver que o critério de 1 a 5, os itens de roteiro estão subdivididos sempre, em três grupos. O que é o enfoque? O enfoque é assim, a aplicação. Eu quero ver se a prática está adequada para aquilo que eu estou fazendo, tá? E se eu tenho uma estrutura que suporte o que eu faço. Então, esse é o enfoque de aplicação. Então, se analisa aquilo tudo, vou avisando o quê? Se aquilo que eu faço, se a minha missão, eu estou cumprindo essa missão, e se eu tenho ferramentas, eu tenho força de trabalho, eu tenho equipamento, eu tenho estrutura física para que isso aconteça. E o aprendizado? É melhoria. Então, você faz uma visita, você tem lá uma pontuação, e não é só visita do CQH, de vocês internos mesmo, vocês podem fazer isso, tá? Para quê? Para que essa prática, para que essa melhora de suas propostas, possam ser aplicadas. E o aprendizado? Como é que eu vou medir de algum aprendizado? Resultado. Tenho que analisar meus resultados, dos meus processos, do tipo de processo que eu estou analisando. Hoje, a tendência maior é processo finalístico, aqueles que têm uma entrega. Então, eu tenho que analisar isso e ver se eu tive algum aprendizado. Se não tiver, eu tenho que melhorar. Como é que eu melhoro? Umas ferramentinhas aí, por exemplo, o FDCA ou qualquer outra ferramenta que eu possa melhorar e analisar todo esse processo. E a integração. Coerência. Entre aspáticos. e sobre o perfil atualizado do hospital. Deu para entender? Então, eu acho que isso daí, realmente, ele traduz muito bem as questões e os itens do roteiro. Que são analisados, que são aquelas questões que estão lá no fim. De enfoque e aplicação, são as questões. Aprendizado, para lá embaixo, a gente vê e a integração, se você está fazendo alguma coisa realmente que você se propõe a fazer. Requisitos para solicitar uma visita. A gente está fazendo, eu estou fazendo essa apresentação para vocês, porque nós tivemos cinco hospitais novos. Então, no decorrer do tempo, nós convidamos todos os outros hospitais, porque tem questões que são comuns a todos. E a gente entender melhor o que tem. Relatório mensal de indicadores. Nós vamos ver lá no fim que nós alteramos os nossos indicadores. Hoje, nós estamos com 44 indicadores. E vocês também vão receber o caderno de indicadores. E uma ficha daqueles indicadores, que por acaso, no caderno, não tem essa ficha. Nós fizemos essa ficha e nós vamos encaminhar para vocês. Relatório de avaliação do usuário. Lembra? Se eu não conheço o meu cliente, se eu não conheço o meu usuário, a opinião do meu usuário, eu posso estar fazendo uma coisa extremamente útil, não para ele, para mim. Isso é aquele lá. Eu acho que aqui dentro do hospital eu tenho que abrir uma enfermaria de criança. Ótimo, vou abrir. Mas em uma cidade onde não tem natalidade, talvez eu precise abrir uma enfermaria de geriatria. Então, é essa a avaliação do usuário, ela vai me dirigir a isso. Presença nas assembleias do CQH. Todas as assembleias hoje têm a facilidade com a aprimoração da participação do CQH através de webinites, através do sistema do CQH hoje, do apoio através da internet. É claro que a contribuição ao fundo de apoio é muito bem-vinda sempre. E a autoavaliação. A autoavaliação é você pegar seu roteiro e sentar junto com toda a administração para analisar o roteiro. Às vezes, a maioria das vezes, quando a gente estava em campo, porque a gente também participou desse roteiro, a gente mandava isso aqui para o A, isso aqui é para o gestor B, isso aqui é para o gestor C. Tá, pode mandar. Mas na hora de consolidar, tem que botar o pessoal sentado, tem que fazer uma reunião. Para quê? Para que todos falem a mesma língua, para que não fique... O meu setor é assim? Realmente, tem perfis diferentes de assistência, do papel que ele faz ali dentro. Mas, nós estamos fazendo a avaliação da estrutura, do hospital como um todo. E os avaliadores formados na metodologia do CQH. Se o hospital tivesse, hoje é um dos itens obrigatórios, avaliadores treinados para a metodologia do CQH, fica mais fácil. Fica mais fácil essa interação e a participação nos números de qualidade dos hospitais. Bom, documentação obrigatória, licença de funcionamento do hospital, cadastro médico hospitalar, é o impresso do CQH 03, cadastro do corpo clínico, organograma da unicidade, com os nomes que respondem. O que a gente faz isso? Você tem um organograma funcional, você tem um organograma, aquele que está lá, que foi feito dessa maneira, porque a organização é muito tradicional, a organização tem um organograma dessa forma, por causa de quadros, por causa de definição de quadros, de salário, enfim. A gente quer um organograma funcional, é quem responda efetivamente naquele serviço. Que esse, na realidade, é o que está lá na ponta, executando o serviço. Então, esse organograma é da situação atual do hospital. Autovistoria do corpo de bombeiro. Antes, esse item era a autovistoria do corpo de bombeiro. Foi modificado, foi colocado, ou pelo menos no protocolo. A gente sabe que o AVCB é difícil, não é fácil. Nós temos instituições aí com construções de 200 anos, de 300 anos, principalmente as Santas Casas. Então, é tombada por patrimônio. Então, não é uma coisa fácil. Mas isso não tem escapatório. Uma hora vai ter que fazer. Então, tendo protocolo, já nos basta. Perfil nosológico. O que é perfil nosológico? Eu saber o tipo de patologia, o tipo de doença que eu estou enfrentando. E aí tem uma coisa. Eu conheço aquelas que estão entrando. Mas seria um excelente exercício você conhecer o perfil nosológico nosológico da sua região. E não só nosológico. O perfil da população epidemiológica, da população, por idade, por sexo, para você realmente ver se aquilo que você está prestando serviço está atendendo a região, o ambiente que você está inserindo. E o resultado do critério 8, que estão nessas páginas que vocês estão vendo daí, no nosso roteiro, que são os resultados. A documentação para o início da visita. A primeira etapa da visita diz que a verificação dos documentos. Então, vocês veem, nas primeiras questões que tem lá, está na página 11, 14 e 15, tem lá. Perfil, que é daquilo lá. Critério liderança, essa documentação eu quero ver. E assim, por gente, tudo aquilo que você precisa estar disponível no horário da visita. isso é disponível em loco. Tem que estar lá na mesa, organizado da melhor maneira possível, que também a gente pode conversar com vocês sobre a organização da reivindicação. Eu escrevo essa observação aqui, que é fundamental, gente. Necessária a leitura de todo o roteiro de visita, inclusive do glossário. Por causa do quê? Eu não posso interpretar o que está perguntando. Aquilo é literal. Por exemplo, eu tenho lá pedido alguma coisa assim. eu quero ter, se no berçário tem incubador, aparelho de tubação, monitor de pressão, respirador, pediátrico, não está falando. Isso aí está dizendo todos. Não está escrito e ou. Aonde é ou, você pode responder, mas onde não tem o e ou, são todos. Então, eu não interpreto dessa forma. tem que interpretar como está escrito ali e prestar atenção. E, às vezes, a gente tem uma definição de alguma coisa que, se você olha lá no glossário, você vai ver que não é bem aqui. Então, para ter alinhamento desses conceitos, é legal que todo mundo envolvido nesse processo, aí a instituição inteira, leia o roteiro. Não só o roteiro, como também o glossário. Outro detalhe, todos aqueles protocolos que vocês fazem, todas as normas que vocês fazem, todo o documento que envolve prática de trabalho, ele, no máximo, tem que ser atualizado de dois em dois anos. É o que está na regra hoje do nosso roteiro. Trouxe essa planilha para vocês, que é o seguinte, nada mais é do que aquelas 411 questões como elas estão distribuídas. Então, você vê, é o perfil, liderança, estratégia, estão aí. A pontuação máxima hoje é 100%. Por quê? Porque tem ponderação. Por exemplo, tem um critério que tem maior peso. O critério resultado tem um peso grande, porque é a entrega. Outros têm pesos menores. Não significam que sejam piores ou não. Não tem essa metodologia. Mas, você tem que forçar naquilo que para você é importante para você gerenciar, que são os resultados. No total de itens, os 26 itens distribuídos dessa forma por cada critério. E as questões de cada critério. Aí tem a primeira visita, tem o acerístico. São questões obrigatórias. Obrigatórias. De cada, do perfil e de cada critério. Você vê que são 35. Onde elas estão mais localizadas? Perfil e processos. Por quê? O perfil, eu estou definindo o que eu faço. O meu perfil, se eu tenho que atender, o que eu tenho que atender, se eu tenho ferramentas, aquela coisa. E os processos? Os processos têm que estar descritos. Por conta do quê? Para que eu tenha uma direção única em que todo mundo fale as mesmas coisas sobre um plano de trabalho, sobre a entrega de um produto. Não importa se esse produto vai lá para o fornecedor final, mas vai para o fornecedor seguinte, na cadeia de produtos. Então, isso é uma coisa que tem que ser bastante estudada. E o resultado, você vê aí, que está pesando em seis. Então, você analisando isso, você pode ter um foco maior nessas coisas na hora que você vai fazer a mesita. Não significa abandono dos outros, mas ele merece uma atenção. E assim por diante. Na outra coluna, da mesma forma, é o mesmo procedimento. São 32 questões. Ok? As opções são sim, não e não se aplica. Sempre vai ter sim, não e não se aplica. Por quê? Por causa do que do não se aplica? A gente tem hospitais que não têm pediatria. A gente tem hospitais que não têm terapia renal. Nós não temos hospitais que têm oncologia e por aí vai. Então, se ele não tem, na hora de dar a ponderação, essas questões são deixadas de fora no próprio sistema de ponderação. Ok? Primeira visita. Na primeira visita, 60 pontos. Eu tenho que fazer 60 pontos. E não basta só. Todas as questões obrigatórias têm que estar aquela asterística 1. Tem que estar respondida. Elas não podem deixar de ser respondidas. Elas são obrigatórias. e não podem receber zero em nenhum dos itens. Nenhum item. Lembra aqueles 26 itens que a gente tem? Não pode ter zero. Então, essa é o nosso roteiro. A avaliação do nosso modelo de gestão está dizendo isso para vocês. Ah, tá bom. E se eu precisar ser revisitado? Você tem a possibilidade depois de três meses que você enviar o resultado e receber esse resultado da visita? Vai restituir. de forma que? A alcançar 60 pontos. Deixar de cumprir no máximo quatro questões obrigatórias e não zerar nenhum item. Se você aconteceu isso, fez 60 pontos, não zerou nenhum item, mas quatro questões obrigatórias você não conseguiu cumprir, você vai pedir uma revisita. Você vai pedir a visita de revisão. Você vai ser revisitado para ver se essas coisas estão conformes. Orientações da manutenção do selo. Então, nessa primeira visita, quando tem a revisita, é para ver se você for selado. Se você não for selado nessa época, se você não obter, se a instituição não obteu o selo de conformidade, ela vai começar lá no início. De novo. Vai pedir a primeira visita, vai ser visitada na primeira visita e por aí vai. Normalmente, esse tempo é grande. Esse tempo é um tempo de no mínimo uma faixa de dois anos. na visita subsequente para a manutenção do fogo. Atingir pelo menos um ponto mais da ponderação da visita anterior. Então, naquela lista dos pontos ponderados, que são aqueles 100, você tem que ter um ponto a mais em todos eles. Não diminuir o valor alcançado de forma nenhuma em nenhum daqueles critérios. Se num critério você teve 10, um exemplo, no outro critério, você vai ter que ter 11. se você gabaritou aquele critério, ele tem que continuar gabaritado. Então, eu não tenho como na visita de manutenção do selo não cumprir isso. E cumprir todas as questões obrigatórias com os dois asterixos. Então, nessa visita, o que tem que fazer? Tem que aumentar o ponto da ponderada de cada critério, tem que aumentar o valor de cada da visita anterior para o critério. Cumprir todas as questões obrigatórias de um asterisco e de dois asterisco. Ah, é muito difícil. É muito difícil, mas é possível. Totalmente possível. É possível. É possível. Não cumprimento dos índices. Em cima, você tem carenta de seis meses, a partir do envio também do resultado da instituição. A término do PASA carência, a organização receberá a visita. Em caso de não cumprimento, o selo de conformidade é retirado. Então, na revisita tem essa estrutura. Ah, mas é difícil. Não é fácil, mas é possível. A revisita, todas as revisitas, elas se baseiam, elas se focam mais naqueles itens que não foram cumpridos. Mas, ela também tem o direito e pode ver todas as questões. novamente. Todas as questões ao lado disso. Então, isso fica normalmente efeito isso. Se não é feito isso na totalidade, algumas coisas que estão envolvidas nessas questões, o periférico dessas questões são avaliadas. orientações. Os hospitais selados, segunda e subsequente visitas após a inicial. Elaborar o relatório de gestão com base as orientações do PNG. Essa. Gestão e saúde. Na régua de 250 pontos. Muitas vezes não tem essa régua de 250 pontos. Que é como executar esse relatório de gestão. Hoje, ela é de uma forma. Normalmente, o relatório de gestão, você vai pegar todo aquele escritório e dizer como é que você alcançou aquilo. Qual foi o histórico daquilo que você fez. Como você atingiu chegar naquilo. Escrito de uma forma explícita. Por exemplo, qualidade. Eu iniciei o processo de qualidade no ano tal com ONA, com CQH. Depois teve um rearranjo. Depois nós evoluímos para isso. Hoje estamos nessa situação. Conseguimos as nossas metas. Essa coisa toda. E evidenciar isso. Isso tem que ser evidenciado. Então, ele não vai nessa primeira visita, na revisita de manutenção com esse relatório de gestão, ela pode atender como base do ponto. Sempre o roteiro vai ter que ser respondido. Relatório é um algo a mais do roteiro. Ok? Atingindo 90 pontos ou mais, está aí. Você atinge 90 pontos, depois você vai ser examinado com uma função mínima de 150, de 250, conforme está escrito lá na página 15 de 15 do seu roteiro de informação. Ok? Esse é o selo. Você quer a graça? Esse é o selo. Você quer a graça? Bom, bonito. Então, e aí? Vocês estão me falando o que eu tenho a fazer, mas como eu faço? Como eu faço? É uma distância muito grande a gente tirar do papel e colocar em prática essas coisas. na realidade é um abismo. E a hora que recebo esse relatório na mão, a hora que a PC ou seu roteiro de visita na mão, às vezes, não dá para fazer assim, olha, toma esse papel aqui, abre a porta da casa, igual antigamente que falavam com os filhos, olha, meu filho, você está formado, está tudo bem, está vendo esse mundão aí, ele é todo seu, vai à busca. Não deve ser assim. Então, pegando esse roteiro, a ideia da gente com esse grupo é solicitar, ajudar o máximo possível do como. Então, a gente tem umas dicas desse como. Nós trabalhamos com pessoas e através de pessoas realizando o nosso trabalho. Isso, para mim, é um dogma. Eu não tenho como descartar pessoas. Nós prestamos serviço. E nosso serviço, basicamente, é de cuidado. Cuidado. Cuidado com tudo, toda a estrutura hospitalar. é cuidado com a roupa que é lavada, é cuidado do almoxerifado se está guardando as coisas certas, é cuidado com a farmácia se está sendo um termômetro de manter a umidade, de ter processos, que a entrega é perfeita, erro de medicamento. Então, se você analisar um hospital, é complexo, gente. Por quê? Tá, mas eu não atendo, não sou porta da frente. Tá, isso daí, não tenha dúvida, né? É onde vai acontecer o final do seu produto. Mas, para chegar lá, tem que ter uma infraestrutura, muito grande. Uma estrutura que responda a hora, a tempo e a data que tem que acontecer. Nós estamos vendo exemplo aí de logística para algumas coisas que acontecem, que às vezes são mais difíceis de realizar. Não é simples realizar essa logística. Se você olhar dentro do seu hospital, você vai ver que não é simples. Se você pegar lá o remédio que chega e botar ali na ponta de uma forma controlada todos os processos, todos que estão envolvidos nisso, não é uma coisa tão fácil assim. Ok? Quando eu falo controle com responsabilidade, controle assim com treinamento, capacitação para que seja a coisa certa. Então, nós propomos sempre para esses hospitais que inicia ter um grupo de qualidade. Esse grupo pode ser de um, então seria um grupo, seria uma pessoa. Ah, mas uma... Aguenta. Dá para começar a conversar, dá para ser referência, inclusive no aprendizado, inclusive na disseminação da informação, de fazer essa ponte com a gente, de fazer essa interligação, tá? Então, é importante. Se for um grupo, até melhor. Até melhor. Duas ou três pessoas, até melhor, dependendo. Tem gente que tem... Mas não base... Ah, eu não tenho o perfil dessa pessoa. Tá, eu vou buscar. Lembra lá que a gente fala valorização das pessoas? Quem sabe lá naquele fator, o RH que analisa o perfil, que analisa essa coisa toda, não vê... Quando eu falo coisa toda, a gente me desculpa, é a maneira de falar. Esse processo todo, entenda como processo, como alguma coisa. Desculpa aí, viu? Então, que eles vão analisar o perfil dessas pessoas através de capacitação, de treinamento, de avaliação, quem sabe aparece alguém disposto a fazer isso, que pode ser orientada, pode receber orientação, pode receber o apoio. A outra coisa que facilita é uma visita simulada que foi criada exatamente nessa direção, ao encontro da necessidade dos hospitais e ao encontro também de uma parte de capacitação, que vocês vão ver, no CQH, de novos visitadores, novas pessoas envolvidas nisso. E cursos, também oferecemos cursos. Do quê? Daquilo que foi mais preciso, vocês avaliarem, que está mais preciso de um aprofundamento do meu conhecimento de treinamento. Bom, apoio colaborativo, corporativo. É muito bacana e é a principal coisa. Adesão dos gestores administrativos e assistenciais no processo. Ah, gestores assistenciais. Bom, eu já estive desse lado, eu sou médico, eu sei o que é isso. Tá bom? Às vezes não é fácil. não tem problema. Vamos conquistá-lo, vamos conversar. Não são difíceis, vamos conversar. Vamos oferecer um produto que satisfaça, que fique mais próximo, vamos perguntar o que precisa. Lembra? Eu tenho que decidir, eu tenho que fazer pesquisa do meu cliente para ver o que é. Quem é o nosso cliente da parte assistencial? Enfermagem, fisioterapeuta, médico e por aí vai. Às vezes a gente entrega uma coisa para eles achando que aquilo é melhor. Não sei. Será que eles sabem mexer? Conto histórias para vocês desde quando fui gestor. Era a época que os respiradores volumétricos começaram a ser microprocessados. Todo mundo queria microprocessado, microprocessado, microprocessado. Tá? Tá bom. Deixa ou não deixa gravado a hora que você aperta os botões? Todos os equipamentos eletrônicos. Bomba de fusão hoje, qualquer coisa. É, é microprocessado, é. Nesses hospitais, hoje, tem mais... A enfermeira passa o crachá, o médico lá passa o crachá, todo mundo faz a conferência. A hora que eu aperto o botão naquela bomba de fusão, eu estou dando o meu endereço, estou dando tudo de direitinho. Fica registrado? É claro que fica. Você pode corrigir? Pode corrigir, mas está registrado que você corrigiu a tempo e a hora. Ok? Então, isso eu acho de uma importância muito grande, de saber se aquela coisa que você está comprando serve para aquele que você está entregando. Ok? É envolvimento da autoadministração no processo. É importantíssimo também, porque ela é financiadora disso. A autoadministração financia. Ela financia esse processo. Então, se os gestores administrativos estão fazendo uma boa prática, tem essa boa prática, a administração logo, logo percebe que a coisa evoluiu. Aí você consegue envolver mais rápido. Porque, às vezes, não é que eles não se envolvem. Eles são preocupados com outras coisas. É salário, é dinheiro que tem que entrar, é melhoria, enfim, são várias outras coisas. Quando eles entram de peito aberto, a coisa voa. Isso eu estou dizendo, a autoadministração administrativa é essencial também. Então, isso desenvolve de uma forma. Ah, mas, enfim, começa. A gente começa fazendo o primeiro gol, depois o segundo, depois o terceiro. E atividades institucionais com o piso no prado estabelecido. E, de novo, a leitura do rosto. Por causa do quê? O grupo de qualidade dentro do hospital é o pato feio. Por quê? Ele só procura as pessoas para cumprir. Não é. Às vezes, ele está mais disposto a ensinar para as pessoas entenderem de uma forma assim. Que eu falo, nós não estamos aqui para fazer nada sozinhos, nós estamos aqui para trabalhar em conjunto. É essa aproximação que nós queremos também. Então, se a pessoa chega para o gestor, olha, estou aqui para a gente trabalhar em conjunto. Se o pessoal dá qualidade, essa coisa é mais fácil de fazer. Não é tão fácil, mas é o mais fácil de fazer. Agora, de novo, conhecendo o roteiro, conhecendo, envolvendo essas pessoas, fazendo reuniões. Ah, mas eu não consigo botar no auditório todo mundo. Pô, eu vou lá. Vou no setor lá do RH, vou naquele outro, vou mostrar o que é o roteiro. Gente, trabalhei no hospital da periferia há muito tempo. Quando a gente ia mostrar lá no primeiro ano, lá nas décadas de 90, o que era o processo... Porra, a parte mais legal... Agora eu não posso. Não tem problema, eu venho no outro dia. Ok? A visita simulada está aqui. A visita simulada está aqui. O que é as visitas simuladas? Ela atende duas partes. Ela atende uma trilha de aprendizado. O que é que é essa trilha? É para formar novos avaliadores, novos visitadores. Por quê? A intenção é criar esse pessoal dentro dos hospitais, através da formação daquele curso, e também proporcionar uma trilha de aprendizado. Significa o quê? Se ele cumprir essa trilha, ele pode ser qualificado para ser um visitador, ele pode ser qualificado para ser um instrutor, pode ser qualificado para ser um consultor dentro do projeto. Isso é um dos planos novos. Está sendo... Já foi desenvolvido, agora está sendo botando em prática. Já tem um grupo que está estudando isso para botar isso em prática. Então, ele é botado. E qual seria o benefício da instituição? Um diagnóstico situacional daquele momento. Ou seja, é feita a visita nos mesmos moldes da visita, da primeira visita. Só que não vai avaliar, vai mostrar os pontos, vai fornecer um relatório, fornecer um documento para ser uma ferramenta inicial de como está a instituição. Eu fiz parte de um programa de revitalização dos hospéis filantrópicos, eu acho que muita gente passou por isso, que era patrocinado pelo Cialag, o Cialag era que efetuava, e a CPFL que pagava esse programa. Ele era feito dessa forma e deu muito resultado. Muito resultado. Tinha uma visita inicial, que era situacional, uma depois de um ano, e outra depois de dois. Mas aqui não é assim. Nós temos a visita inicial e depois vocês pedem a sua visita formal. Ok? Apoio corporativo já foi. E os cursos que nós oferecemos. Que cursos são oferecidos? Esses cursos estão disponíveis para quem? Se a instituição quiser se aprofundar em alguma coisa, melhorar seu portfólio, treinar mais a capacidade de seus funcionários, eles estão disponíveis. Implantação do modelo de gestão, formação de visitador, gestão de clínicas e consultórios, apuração de custos, análise de viabilidade econômica, de projetos de investimento, data science de análise de dados de saúde, gestão de pessoas, liderança, papel do médico gestor, estratégias e planos, que é o planejamento de estratégias. Estão disponíveis. Se tiverem necessidade, estão disponíveis. Essa foi a primeira parte. Estamos acabando. Agora, a Iona fica à vontade também para comentar, que algumas questões que nos foram enviadas, essas questões são enviadas para a Márcia, normalmente, e para o Cláudio, aqui no CQH, que é a nossa base de apoio, é a nossa estrutura, que começa todo o nosso projeto. Bom, nós tivemos uma questão que era o cálculo da... Bom, até lá, então, nós acabamos a nossa apresentação, aquela apresentação do nosso modelo de gestão, a aplicação dos nossos conceitos fundamentais, a aplicação dos nossos critérios, a aplicação do nosso roteiro de visita, como é que são realizadas as visitas. Então, a incidência de queda do paciente. O que acontecia? A incidência de queda, lá, nós multiplicávamos, por mil. E aí, dava um resultado zero. O indicador está aí, em primeiro e segundo, eu coloquei isso aqui, em primeiro e segundo, quer dizer, número de quedas em um determinado período, e o de baixo tem que ser sempre no mesmo período. A incidência, eu posso transformar em taxa, taxa significa o quê? Porcentagem. Agora, mil, não é mililhagem, não é. Então, quando eu tenho incidência de mil, eu falo, 0,37%, por cento, por mil pacientes dias. Então, às vezes, o sistema, a hora que você faz, olha quantos números tem na divisão desse número. Tem praticamente três, seis, dez ou doze números. Então, como que eu vou captar isso no sistema? Então, o sistema está sendo utilizado para que a hora que eu coloco a vírgula ali na milésimal, ele aparece. Então, se eu tiver a capacidade só de avançar até três unidades na unidade milésimal, a partir do três está fora. Vocês concordam? Então, dá uma olhada em sistema. Quando você faz uma programação, você tem que ver quantas casas você vai deixar para isso. A própria planilha Excel, tem lá um milhão de casas, vamos dizer que delimita a abrangência desse caso, ok? Então, uma incidência, você pode falar, 0,37 por mil pacientes. Se você analisar, por exemplo, uma determinada patologia em uma corte pequena, eu quero saber, para quem tem asma pulmonar, se a utilização desse produto, a cura desse produto, foi de quantos por cento daqueles que tiveram isso? Às vezes, uma corte é tão grande que você pode fazer um para um milhão, um para cem mil. Esses dados da epidemia aí também estão falando, por cem mil habitantes, por um milhão de habitantes, enfim, que é aquela média que a gente trata de ponderação. O outro, para manter a mesma lógica, é a incidência de úlcera de pressão, só que é multiplicado por cem, dá para falar 0,37%. Por quê? Por cento. Posso falar 0,37 pessoas em X número de pessoas expostas. Então, ao risco de queda, também posso. Mas já está a porcentagem. A incidência, pode ser uma porcentagem, porque você está dividindo por cem, mas pode ser por mil, igual você falou daquela forma, e pode ser por qualquer um. Desde que você tenha o tamanho da corte que você está analisando. Na lista atual, temos 41 itens obrigatórios, porém relacionados ao lançamento anterior. Agora, são 44 indicadores da lista enviada, não são, são 44 agora, da lista enviada. Por exemplo, incidência, eram 41 passados para 44, incidência de queda, lançava adulto e infantil, agora somente, unificou? Sim. Como o item obrigatório, daquele monte, e tinha muita queixa de vocês, e a gente via, na hora que nós aviamos o sistema, a dificuldade de lançar. Eu imagino que eles falam que cada hospital hoje manda esses relatórios de indicador no mínimo para os 300 lugares. Porque, às vezes, em uma sala aqui, na outra sala de lá, a gente que trabalha com serviço público sabe que é assim, né? Sem caminhar para o setor, até republicar não acontece. Então, o item obrigatório, dentro daqueles 44, é o número 36, da incidência do nosso roteiro que nós vamos caminhar para vocês. Deixa eu aproveitar. Vocês vão receber junto isso, o caderno de indicadores, que tem vários indicadores que saíram, mas tem esse número, corresponde àquele indicador de incidência de queda de paciente, e no manual está indicado o número lá. Vocês vão receber isso tudo. Terminando aqui, vai ser encaminhado da enfermagem. Se você estiver participando de qualquer grupo de enfermagem, quiser colocar, não tem problema nenhum. Nenhum. Então, a incidência é dessa forma. Esse é o que a gente pede que seja enviado. Se vocês analisarem isso, vocês já tiram de qualquer relatório que vocês encaminham, ok? Lesão de pressão. Da mesma forma, era UTI e enfermaria? Não. Agora, nós temos incidência de úlcera de pressão em toda a instituição. Taxa de iras. Está aí. Infecção relacionada à assistência à saúde. Está aí. Aí, se manteve. Taxa de UTI, taxa neonatal e taxa de pediatria. Eles falam que o melhor indicador para isso é o UTI neonatal, porque lá não era para ter infecção. Parece que tem uma tendência dessa. Não sei, mas a gente preferia desse jeito. Veja bem, por que a gente quer isso? Porque dá a hora que vocês abrirem a comparação de todos os hospitais, tem como comparar. Por quê? Você vai lançar dados e esses dados, praticamente, vocês enviam para muita gente. Não tem tantos. Os dados são que tem embaixo lá. Ok? Consumo de energia. Nós também tivemos algumas dúvidas. por exemplo, consumo de água por paciente dia. Eu estou quase em cima da hora, a gente vai acabar e dar um espaço aí. Consumo de água por paciente. É metro cúbico por leito. E assim é. Consumo de energia. Kilowatt-shoras por leito dia. Por causa do quê? Eu tenho que ter de onde eu tiro isso, um documento. Eu tenho que tirar de quem? Da Sabesp, que me fornece, e da empresa que me fornece energia. Tem um hospital que tem quatro, cinco leitores desse daí. Ah, tem algum que tem poço artesiano, compra. Não tem problema. Na hora da... Depois eu falo alguma coisa para vocês. Deixa eu terminar isso aqui. Taxa de resíduos recicláveis. Isso também. O resíduo reciclável, quando a gente falou na ficha, era assim. Eu consigo identificar dentro dos resíduos reciclados, aqueles que são infectados, aqueles que não são. Às vezes, o hospital tem muita dificuldade. Tem muita dificuldade. Então, nós aplicamos assim, dentro dos resíduos, todos os resíduos produzidos, quanto que é de resíduo infectado? Dentro do... Recicláveis, desculpe, e dentro de todos os resíduos de novo, qual a porcentagem de resíduo infectado? Que aí, você consegue separar, consegue ter uma ideia. Veja bem, se eu cruzar esses 44 indicadores, eu posso comparar vocês. Vou citar um exemplo. Por que que o seu hospital paga menos água se ele tem mais leitos e a taxa de ocupação dele é maior? O hospital... Nós vamos... Assim, vocês têm... Ah, não, eu compro água, eu tenho água de poço, eu tenho água que eu compro de uma outra forma. Tá? Então, isso daí era... Ah, é uma boa prática ter um poço? Legal? Vamos compartilhar. Ah, eu compro daquela empresa que fornece água de reuso para lá, ótimo, vamos compartilhar. Então, a gente consegue ver nessa... Tendo uma linha média dos indicadores, aqueles que estão muito altos e aqueles que estão muito baixos. Porque tem documento como comprovar esse tipo de coisa. Ué, você está gastando pouca água, você tem o mesmo número de leite, você tem o mesmo taxa de informação, você tem o mesmo perfil nosológico, por aí vai. Então, a gente consegue fazer uma análise técnica, uma análise grande desse painel de bordo que nós estamos recebendo e passar essas informações. E se tiver dúvida, a gente também tem uma maneira de aproximar mais desses hospitais e conversar mais de perto. Então, escuta, nós estamos vendo esse bloco aí individual, não tem problema nenhum. Se a gente não puder, só mandar, a gente consegue responder para vocês. Ok? Bom, implantação de data limite para lançamento de indicadores por mês. Isso não foi fácil. Por causa do quê? Nós tivemos pessoas, a Ionar, ela nos ajudou muito. Por quê? Porque ela informa esses indicadores. Até ela depois, se quiser comentar, tudo bem. Foi um consenso que nós tivemos ontem uma reunião. Olha aí, janeiro e fevereiro, que dia que eu vou entregar? Dia 30 de março. Então, eu tenho janeiro, fevereiro e março. Vou entregar, aí está errado. Está errado. Bom, tá? Janeiro e fevereiro, eu tenho março, eu vou entregar dia 30 de março. Então, eu tenho fevereiro, março o mês inteiro. Vou entregar no dia 30. E por aí, sucessivamente. Março e abril, eu vou entregar dia 30 de maio. Mai e junho, eu vou entregar dia 30 de julho. Julho e agosto, eu vou entregar dia 30 de setembro. E por aí vai. No último dia da entrega, o sistema vai ser fechado. Porque o que estava acontecendo? Tá? Estava acontecendo que, cada vez que se consultava o indicador para comparar, ele mudava. Porque um hospital lançava, outro hospital lançava, outro hospital lançava. Então, a proposta que saiu foi que pudesse ter comparação no bimestre. Tinha sugestões de trimestre, tinha sugestões, mas assim, hoje a gente já está no mestre, no mês, desculpe, no primeiro mês. E é uma dificuldade muito grande. A Marcia pegou o nosso pé, falou, vixe Maria, mas isso aqui está escrito que é um mês e blá, blá, blá. E é verdade, ela tem toda a razão. Mas entre aquilo que está, às vezes, nós estamos nesse processo de integração, nesse processo mais de aproximar, eu acho que esse ficou um consenso melhor. Ou seja, a gente sempre tem uma coisa, deixa para lançar tudo no último dia, porque tem muito trabalho, a pandemia hoje realmente foi, mas assim, eu acho que dá. Depois, lá na frente, se quiser corrigir, não tem problema nenhum, a gente corrige. mas para ter uma meta, para ter um dia de corte nisso daí, a gente está propondo isso, ok? E a utilização dos indicadores obrigatórios. Vocês vão ter o envio dos hospitais com as fichas e vão ter as fichas de indicadores que não constam, nós fizemos as fichas e colocaram. É fundamental ter a ficha, por causa do quê? Lá você vai saber como você corre, para quem você envia, quem tem que ser avaliado, e blá, blá, blá. Para quê? Nas reuniões que vocês têm da administração de gestores, com certeza, o ideal é ter um painel de bordo daquilo que vocês julgam que é o mais apropriado. Eu cito um exemplo do secretário anterior de saúde que, em maneira de macro região, em maneira de grandes volumes, por exemplo, todo o estado de São Paulo, ele falava que se desse um índice de mortalidade infantil e um índice de saneamento básico e a taxa de ocupação dos hospitais, ele não precisava de mais nada. Dois. Taxa de ocupação e índice de mortalidade infantil. Ele conseguia fazer planos estratégicos. Não é para morrer nenhuma criança. A linha de cuidado até a criança nascer, ela é totalmente integral, desde o quarto, desde o que eu faço no quarto até na hora que nasce. Ok? Então, tem que ver porque está morrendo, às vezes precisa de fazer algum erro, alguma outra coisa. Então, gente, é isso. Eu estou agradecendo vocês e agora a gente vai disponibilizar um tempo, se vocês quiserem, para alguma coisa. Tem muita gente. Se não for possível, vocês podem mandar, através de chat, aí a Márcia está pilotando isso. Márcia, fique à vontade. Ionar, você quer pronunciar? Você quer falar alguma coisa? Por gentileza. Eu gostaria. Boa tarde a todos. primeiramente, queria agradecer o doutor Jackson e ao doutor Milton, que estão à frente aí da iniciativa de criação desse grupo de benchmarking. Eu acho que vocês todos, os hospitais que já estão no programa há algum tempo, estão percebendo essa postura do CQH, de aproximação com os hospitais, de tornar a nossa conversa mais frequente, a nossa troca de informações, e isso é muito importante. Sabemos que o programa, ele não é um programa prescritivo, então, a troca de discutir dúvidas, fazer o benchmarking dos nossos indicadores, enfim, trazer isso tudo com mais frequência, e agora, com essa questão online, isso ficou muito facilitado, então, essa preocupação do CQH em aproximar os hospitais na busca, então, da melhoria. Então, eu queria parabenizar, realmente, essa mudança, enfim, essa ênfase que o CQH tem dado em relação à aproximação dos hospitais. Em relação à questão dos indicadores, só para comentar, na realidade, o ideal é que a gente, os indicadores do mês de janeiro, sejam alimentados no mês subsequente. Porém, alguns hospitais têm alguma dificuldade na alimentação no mês seguinte, enfim, nesse mês subsequente. Então, a ideia do grupo foi de permitir alargar um tempo maior para a alimentação desses indicadores, mas o que significa fechar o sistema, essa trava do sistema? O que acontece hoje em dia que todo mundo já deve ter reparado? Dependendo do momento que eu faço o levantamento do indicador, às vezes, numa semana, ele dava um valor e na outra semana ele muda o valor. Por quê? Porque os hospitais não estavam seguindo o mesmo dia final de alimentação. Então, a ideia é fazer essa trava ao final após janeiro, fevereiro, então, por exemplo, a trava será dia 30 de março, porque aí no dia 1º de abril, não é mentira, isso é verdade, no dia 1º de abril o sistema, a princípio, estará travado. É claro que se tiver algum erro detectado por algum hospital é só encaminhar para a Márcia e ela faz os ajustes. Mas, de qualquer forma, na hora que a gente for fazer o nosso benchmarking, esse benchmarking não vai ficar mudando de valor na dependência da data que eu estou fazendo esse benchmarking. E como o doutor Jackson falou, se vocês, os hospitais, observarem que isso, a gente pode ir melhorando, aproximando mais esse fechamento, óbvio que quanto mais próximo ao mês, ele é melhor. e só para reforçar o que o doutor Jackson falou aí durante toda a explanação, esse grupo, eu achei muito interessante a ideia, porque o doutor Jackson, o doutor Milton, enfim, eles vão trazer, vão sugerir temas, claro, para apresentação nesse benchmarking, mas a gente conta também com os hospitais, né, na sugestão de temas ou de algumas partes do roteiro que estão, são mais, enfim, abertas para discussão, então a gente quer que vocês encaminhem realmente para a gente sugestões de temas para serem abordados, que vocês tragam dúvidas, né, porque a dúvida de um hospital com certeza às vezes é a boa prática de outro ou a dúvida de outro, então essa troca de informações eu tenho certeza que vai ser muito rica para todos os hospitais, os que já estão há algum tempo e os novos que estão chegando. Obrigada. Doutor Milton, o senhor quer falar alguma coisa? O senhor quer ter a palavra em alguma coisa? Eu queria sim, Jackson, queria para parabenizar você pela palestra, parabenizar a Ionar, né, desejar boas-vindas aí a Ionar que está se incorporando à diretoria da Sompas, né, que é a operadora do programa CQH e reforçar tudo isso que vocês falaram, né, a ideia, né, do grupo de benchmark de qualidade que é o Caçula, dos grupos de benchmarking, recordando, então, que nós temos os grupos de benchmarking de enfermagem, temos também do Instituto Hospitalar, que é um grupo de benchmarking novo também, com o Engenheiro Fumil, né, para discutir a parte de engenharia, a parte da estrutura hospitalar, né, mas para dizer para todos os participantes, né, do programa CQH, reforçar isso que a doutora Ionar falou, né, de fazermos uma rede de hospitais, né, onde essas redes, essa rede de hospitais, né, dos hospitais participantes do programa CQH, possam se ajudar, possam trocar ideias, possam trocar experiências para a melhoria da gestão, que esse é o objetivo do programa CQH, né, então, eu queria parabenizá-lo, Jackson, queria parabenizar também a Ionar, né, que está trazendo a sua experiência, né, de um hospital participante do programa CQH, para que possamos, né, melhorar, possamos realmente, né, compartilhar com os hospitais participantes do programa CQH, né, informações, subsídios, né, para a melhoria da gestão, né, então, parabéns, foi batizado, Jackson, e foi muito bem batizado, viu, e solicitar, né, reforçar os hospitais que nos encaminhem as suas dúvidas, as suas demandas, né, nós gostaríamos de estar junto de vocês, né, para que, então, possa ocorrer a melhoria da gestão e, consequentemente, a melhoria da assistência hospitalar. Eu queria agradecer a todos, né, os participantes, nós chegamos a um recorde de 88 participantes, né, e solicitar, então, né, novamente, a participação de todos nos próximos eventos do programa CQH. Muito obrigado, né, da minha parte, queria muito agradecer, deixar aqui registrado esse agradecimento, né, e solicitar realmente o envio de sugestões, de necessidades de vocês. Muito obrigado. Bom, eu queria também agradecer todos vocês, assim, eu sei que o tempo é curto, uma hora a gente tem tido de base, né, se tivesse todos trabalham, a gente poderia expandir um pouco para responder algumas dúvidas, mas, com esse tempo, depois a gente pode amadurecer, se tiver algum tempo mais interessante, se vocês acharem, a gente aumenta a nossa participação, a gente abre mais horário, que eu fico à disposição de vocês disso. Então, eu peço a gentileza, peço a desculpa da gente não ter esse tempo para hoje, para vocês encaminharem todas as dúvidas, eu estou vendo aqui, tem 48 bate-papo nisso, qualquer, por favor, encaminhem isso para quem? Para duas pessoas também, que eu agradeço muito, que é o Cláudio e a Márcia, receber isso, que aí fica mais fácil para a gente responder, tá bom? E uma última informação, no processo de inovação do CQH, está sendo desenvolvido outros produtos, um deles, a modificação, modernizando um pouco também os nossos instrumentos de gestão, tá? Então, mais para frente, a gente vai trazer todas essas informações detalhadas para vocês, já tem prazo, tem essa coisa toda, mas está acontecendo também, tá? Então, está modernizando e a gente conta com a ajuda de vocês muito, fiquem à vontade de encaminhar para o grupo de benchmark aquilo que vocês acharam, qualquer dúvida é muito importante, primeiro que ensina a gente, depois também a gente pode colocar, não acha que é simples, não tem simplicidade nenhuma, usem o verbo que vocês quiserem, eu sou uma pessoa extremamente aberta, não fiquem preocupados com isso, o jeito de falar nem nada, quem me conhece sabe disso, tá bom? Bye, bye. E aí Obrigado.